É isso aí, se você deseja aí ouvir uma música aí das antigas ou atual, é só deixar aí o anotadinho aí por escrito aí no rodapé da foto aí que vocês estão vendo agora, que o Reni vai estar puxando no YouTube e mandando aí pra página inicial, ou especialmente pra você mesmo, ou pro Facebook, ou pro bate-papo, do jeito que você... Desejar e pedir, ok? Entendeu? Reni e som também agora que também é estúdio, né? Aqui a gente faz todo tipo de trabalho, desde som até mesmo gravação, né? É, Reni e som e você, tudo a ver ou nada a ver, depende de você, né? É isso aí, se é pra minha vontade de misturar black com funk, hein? Da hora, hein, ó! Aí, ó! Quem curte black com funk vai curtir os dois ao mesmo tempo, ó! Black com funk ao mesmo tempo, ó! Que interessante! Você também que quiser ouvir alguma melodia das antigas aí, entendeu? É só pedir também que o Reni manda. O Reni puxa aí, baixa e manda direto aí pra página inicial, até mesmo aí pro bate-papo, pro Facebook, do jeito que você quiser, ok? Então, vocês aí que quiser aí pedir música, não tenha vergonha não, meu! Só deixar pro inscrito aí, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho